Bom amigos, estou agora com Leonardo. Leonardo é o head, é o proprietário, é quem toca a coral. A coral, para quem não conhece, eu duvido que você não conheça, mas algumas pessoas em São Paulo ainda podem perguntar qual é o estaleiro coral. O estaleiro coral é o estaleiro absolutamente tradicional no Rio de Janeiro, no Brasil, mas que é instalado no Rio e que foi o estaleiro que criou um projeto incrível e revolucionário, que criou a embarcação com proa aberta, cabinada, inclusive era um projeto patenteado. Léo, seja muito bem-vindo a São Paulo mais uma vez e conta. Depois daquele sucesso todo e com nota 10 na categoria Me Chama Que Eu Vou, como disse o Fred no desfile, como vai ser a participação da coral aqui em São Paulo? Eu espero que, como sempre, positiva. Um astral muito legal, um evento muito bom. A gente espera trazer a nossa primeira lancha com fly, que não chegou para o Rio. E tomara que a gente venda o que vendeu no ano passado, né? Então teremos uma lancha com fly da Coral em São Paulo, em Dó. Em São Paulo, em Dó. Ó, isso é uma grande novidade. Léo, no Rio de Janeiro vocês estavam com os barcos na água, muito test drive, etc. Eu sei que isso sempre ajuda na venda, isso para todos os estaleiros. A perspectiva do público de São Paulo, que é na verdade do público nacional que frequenta São Paulo, para a Coral. Como que é? Qual é a perspectiva que você tem para atingir com esses novos modelos, que eu sei que a 32 fez muito sucesso já em São Paulo e no Rio também. Como é que está a perspectiva do estaleiro para esse boat show de setembro? A gente tem apresentado um crescimento muito grande em São Paulo, a gente tem feito um trabalho para isso. É, o público está começando a aceitar bem mais os nossos barcos aqui. E ele era muito combatido pelos concorrentes, por uma questão comercial que a gente não aceitava jogar aqui em São Paulo. Agora, com essa penetração, todo mundo vai começar a ver muito mais Coral aqui em São Paulo. E você pode dar o spoiler de qual é o maior barco que você vai trazer? Porque tem muita gente que não entrou, não saiu, não viu a notícia ainda. Pode ou o pessoal quer saber? Eu quero trazer a 50 com fly. Então é a 50 fly que a gente falou dela no Rio, mas que não deu tempo dela chegar. Não deu tempo de chegar. A gente teve um problema com o nosso projetista, que está resolvendo ainda para ver se ele volta para o jogo e acaba o nosso projeto. E agora responde para o nosso amigo ali da Náutica. Independente do produto, o que o Léo gosta mais de navegar? Fly para o aberto, a cabinada, na hora do lazer, do Leonardo. Eu não gosto muito do fly porque ele divide muitas pessoas. Então eu prefiro uma lancha HT quando eu vou pernoitar. Exclusivamente para pernoite, eu vou preferir o HT. Sem pernoite, barco sem HT, pelo clima do Rio de Janeiro, tá Guilherme? Então maravilhoso. Faça o seu convite, convide o seu público e aqueles que ainda não conhecem a Coral para visitar o São Paulo Boat Show de 23 a 28 de setembro no São Paulo Expo. A Coral convida, você vem. Venha nos visitar, é um salão extremamente organizado, muito legal. Você comentou, eu gosto mais desse salão do que o Salão na Água. É uma proposta que traz um equilíbrio maior, um conforto maior ao público e para os expositores também que se desgastam bastante durante todo o evento. Então maravilha, Coral, Lanchas Coral no São Paulo Boat Show, como eu disse, de 23 a 28 de setembro. Forte abraço, a gente se vê lá. Valeu! Tchau!